Fala galerinha, aqui é o Raul Mário trazendo mais um vídeo pra vocês E eu venho trazendo essa visão maravilhosa, galera Olha que visão maravilhosa, tudo verdinho na coin 360 Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avac, Solana, BNB, XRP, Doge Nossa querida Shiba Inu que tá aqui, só o dólar caindo, galera É um tal de Dai aí Fiz vídeo dela essa semana E vamos lá, galera A Shiba Inu, galera, tá com 13.17% da dominância das baleias da rede Ethereum Que isso A Shiba aumentando cada vez mais A Shiba não vai parar nunca, vocês tem que acreditar, a Shiba é um monstro E agora com 1.159.159 holds e 379 titulares, galera Tá subindo nesse momento agora 2% na hora do vídeo E ainda tá na 15ª posição no ranking de criptomoedas Com a capitalização de mercado de 12 bilhões, galera E aí eu falo pra vocês o seguinte A Shiba Inu queimou 19 milhões de criptomoedas nas últimas 24 horas, galera E no mês de janeiro foi a moeda mais popular no CoinMarketCap Vocês querem o que, quer mais o que? Olha esse gráfico, que coisa maravilhosa Olha isso Tá fugindo do canal que eu tracei Vai fugir, se Deus quiser, desse canal E vai vir dar um tapa lá na média de 100 Pessoal, quando foge do canal Aqui, ó Pra você ver Lembra que eu falei com vocês Que a moeda consolida Ó Se tiver... Ainda tá na consolidação, tá vendo? Ainda tá dentro Tem que sair daqui Depois que ela sair Ela tem que vir testar Esses fundos aqui Que é um topo anterior Que é onde vai dar uma briga Depois ela faz um pullback E aí eu acredito na subida Isso aqui, aí vem testar a média zona aqui, ó De 100 Mais ou menos por aqui Galera Tá cheirando a reversão de tendência O mercado tá bonito As baleias estão botando no bolso Galera Estão botando no bolso Estão tirando das exchanges Colocando na carteira A Shiba Tá voando Eu acredito que a Shiba É um dos melhores tokens Para o dia De hoje Claro, isso não é recomendação de compra Se você chegou até aqui Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Dá seu like, galera Onde é que a gente tem região de briga agora na Shiba? Onde é que a gente tem que se preocupar? Pô, onde é que o preço pode parar, Romário? Então, galera Tem uma região aqui dos 39 Que vai dar briga de força aqui Para tudo quanto é lado Vou marcar uma região aqui para vocês Essa região aqui, galera Vai dar problema Essa região aqui, ó Vai dar problema para o preço passar Por quê? Porque foi uma região que teve muita briga Muita consolidação Precificou muito tempo dentro dessa região E vai tentar sair Quando ele sair Aí sim, galera Já saiu do canal Já é uma boa Tá fugindo do canal Vamos ver se ele faz aquela subida saudável Pô, pô, pô Faz aquele 1, 2, 3 Aí começa Perna 1, perna 2 Faz as 5 ondas de Elliot Pede para cima Corrige Nem que seja curta, pessoal Ele ainda não está saindo do canal ainda Tá vendo? Ó Tentou ontem Você vê que ontem eles devolveram tudo O pessoal bateu pesado Voltou para dentro do canal Ainda deve ter muita ordem O pessoal bateu pesado Olha esse candle Olha esse candle O pessoal bateu pesado Voltou para dentro do canal Está fora do canal de novo Aí se começar Vem assim, ó Devagarzinho Faz os candles Vai subindo Aí começa aqui na região de brigo Aqui é um suporte Aqui é uma resistência Pesada, galera Foi onde o preço segurou 1, 2, 3 Depois caiu Voltou, está vendo? Para cima dela Aí depois caiu Depois perdeu ela Pode ser que seja um teste Dessa resistência Vai depender só do mestre Quem é o mestre? O Bitcoin, galera Se o Bitcoin der folga Nossa querida Shiba Com esse monte de notícia maravilhosa Esse monte de parceria A Shiba está deixando para trás O Bitcoin de novo Está deixando todo mundo para trás Eu acho que ela vem para bater o topo histórico E quem sabe Ganhar mais um zerinho, galera Até o final do ano Sem pressa Para ter uma subida saudável Para ter estabilidade na moeda E se você gostou Compartilha Se inscreve no canal Aqui é o Raul Mário Deixando mais um videozinho para vocês Não é recomendação de compra Tá? E fica com Deus E fui!